Olá gurias e gurizes, tudo bem? Esse vídeo é daquelas dicas bem fáceis e eu acho até que já apareceu alguma coisa assim aqui no canal. Acontece que muitas pessoas estão me pedindo dicas bem fáceis e bem simples de fazer pra ajudar no clareamento da pele, das peles sensíveis. A gente vai usar a nossa velha e querida água de arroz porque a água de arroz é companheira de sempre, né? Basta tu colocar na tua xícara ou num potinho, num copo um pouquinho de arroz e cobrir com água deixa repousando a noite toda e no outro dia pela manhã tu escorre aquela aguinha é essa água aí que tu vai usar e essa dica é tão maravilhosa que tu pode usar dia sim e dia não mas vale lembrar que é sempre bom fazer um teste na pele pra ter certeza de que a pele não vai irritar. Essa água do arroz tu pode deixar guardadinha na geladeira até uma semana tem gente que deixa três dias faz de novo a aguinha deixa mais três dias, faz de novo e assim por diante. A noite também, de preferência, depois que tu lavar o teu rosto tu vai fazer uma pastinha usando um pouquinho da farinha de aveia uma colher de sopa já é o suficiente e tu vai umedecer essa farinha de aveia com a tua água de arroz. vai aplicar no rosto tu pode aplicar esfoliando ou apenas colocar sobre a pele, apalpar ali na pele depositar, enfim tu pode deixar ali repousando até 30 minutos e aí tu retira com água, com sabonete e tonifica o teu rosto. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado muito obrigada pela companhia um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.